Prensados colegas sindicalizados, venho por meio desta comunicar um episódio que considero extremamente preocupante e que merece a nossa atenção imediata. A empresa Quinto Crédito, seguradora vinculada à imobiliária virtual Kim Van Dar, está, em minha visão, prestando um desserviço às imobiliárias de nossa região, com ações que colocam em risco a confiança e a tranquilidade no relacionamento entre imobiliárias e locatários. Recentemente, um inquilino administrado pela Goiânia Brookers, imobiliário ao qual sou responsável, entrou em mora, interrompendo o pagamento dos aluguéis. Conforme previsto, acionamos o Quinto Crédito para iniciar o processo de sinistro e garantir a cobertura do seguro. No entanto, assim que o processo interno da seguradora foi iniciado para lidar com os danos causados pela inadimplência, fomos surpreendidos por uma série de exigências e condutas completamente desalinhadas com o contrato firmado e com as práticas esperadas de uma seguradora. O escritório Vese Lapola, representante do Quinto Crédito, nos contatou solicitando informações adicionais, como se o inquilino já havia entregue às chaves, ao qual prontamente respondemos negativamente. Não sabíamos. No entanto, em seguida, começaram a surgir demandas que extrapolam o previsto em contrato, como a solicitação para que enviássemos um membro da nossa equipe para verificar em loco se o imóvel estava habitado, algo que não faz parte de nossas responsabilidades. Mesmo após esclarecer que essa função não cabe à imobiliária, as exigências continuavam. Para agravar a situação, a seguradora enviou um correspondente não qualificado ao imóvel que, sem qualquer autorização judicial, arrombou a porta, trocou as fechaduras e tomou posse do imóvel de maneira totalmente irregular. Mesmo com os bens do locatário presentes no imóvel, o representante da seguradora ignorou a lei e tomou essas medidas arbitrárias. O inquilino, aflito, nos procurou em busca de ajuda e prontamente tentamos resolver um impasse. Contudo, ao entrarmos em contato com a Quinto Crédito, enfrentamos uma ausência completa de canais de atendimento humanizado e, nos poucos momentos em que conseguimos contato, não obtivemos qualquer avanço significativo sobre o assunto. Após várias tentativas, conseguimos falar com o escritório Vese Lapola, de São Paulo, representante da seguradora, mas fomos tratados de maneira desrespeitosa. O escritório sustentou a legalidade da ação, mesmo com apenas dois meses de inadimplência e sem nenhum amparo legal ou decisão judicial, e se recusou a devolver as chaves ao locatário, permanecendo com a posse das mesmas até a data de hoje, sem previsão de solução. Diante desse cenário, senhores e senhoras, gostaria de alertar a todos sobre a postura inadequada e prejudicial do Quintandar e de seu representante, Vese Lapola. A conduta dessa empresa demonstra um total desrespeito às leis e práticas do mercado imobiliário, colocando em risco a confiança que nossos locatários depositam em nós, as imobiliárias. Como consequência, a Goiânia Brookers está em processo de encerramento de todos os contratos com o quinto crédito e não utilizará mais seus serviços, diante da má gestão e do real desserviço prestado às imobiliárias de Goiânia. Sugiro que todos os colegas fiquem atentos e considerem seriamente a desconstituição do uso dos serviços dessa seguradora, uma vez que atitudes como essas podem comprometer a segurança e a harmonia de nossas operações de locação. Coloco minha disposição para quaisquer esclarecimentos e reforço a importância de permanecermos unidos na busca por soluções que fortalecem o mercado imobiliário de forma ética e responsável. Muito obrigado a todos. Sou Moacir Rocha, diretor conselheiro dessa casa e CEO da Rede Goiânia Brookers. Um grande abraço.